Mano, eu não tô achando a minha toca de Natal Ah, eu não tô achando não Vai ter que ser qualquer uma, né? Já que a gente não consegue achar o que a gente quer Ah, tem um... Tem um laço aqui, moletório, mano Olha isso Vou colocar ali na camisa assim, ó Pronto, finge que eu sou o Papai Noel Vai, eu sou o Papai Noel Um Papai Noel improvisado Mas, mano, peraí, deixa só eu falar uma coisa E aí? Quanto tempo que eu não falava isso? Tudo bom com vocês? Vamos que o Papai Noel hoje vai dar gol de presente, é Mas só que, mano, tem um problema Eu, como eu sou um Papai Noel, eu vou me presentear dessa vez Vocês lembram dessa cadeira aqui, ó? Dessa vez eu vou me presentear, tá bom? Chega Ah, é o conforto O bom disso é que se eu quiser, olha só Eu posso assistir assim, ó Alguma coisa, ó E aí, galera? Eu tô com essa cadeira graças a Rockets, né? O primeiro link na descrição, dá uma passada lá E vamos que vamos Porque eu quero ver até se essa cadeira vai me trazer conforto E eu vou jogar bem Hoje eu vou trazer pra vocês algo que vocês têm me pedido há muito tempo, né? Vou trazer o Rocket League hoje pra vocês De Papai Noel Finge que eu sou o Papai Noel, véi Eu já falei pra você fingir que eu sou o Papai Noel Não tô muito parecido, mas deixa rolar aí É que eu não tô achando a touca ali de Natal Mas enfim Vamos que vamos Vocês confiam em mim? Vamos nessa Aí ficou partida, olha lá Eu já vou chegar comando no Ho 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 Voxes Vamos que vamos, velho Olha só Vamos na dividida faz tempo que eu não jogo Vamos nessa, mano É que uma bola dessa assim, ó Normalmente eu não erro, ó Olha lá E ela vai direto E ela vai direto, hein Ela foi, ela foi direto Olha lá Me dá o win de presente, o cara falou Vim trazer gols de presente Vamos nessa Eu tenho que estar sempre concentrado, ó Aqui, aqui, abomeou Opa, chapéuzinho do chapéuzinho do Noel Golaço, moleque Golaço do Noel Vambora, vambora Ho 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 Beleza, divididinha ali Simples Aqui é gol, aqui é gol Aqui é ho Ho Ho, ó Ho Ho Ho, go Ho Ho, go Ele tá meio desesperado Vamos tomar só cuidado pra ele não fazer Não, não, aqui já era, beleza A bola foi lá pra frente A gente só vai pegar o nosso rosto aqui, ó E já vai mudar a parede, ó A bola é que está lá A bola é que está lá, mano Olha lá, dá esse shot O cara mandou até KKKKK ali, mano O cara tá loucão Que golaço foi esse, mano Meu Deus, pessoal Caralho Vambora Nossa senhora, Vax Você tá bravo Não vai fazer gol aqui, não Não vai, olha lá Tirei Vambora, vambora Ho 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 Ó, calma Sem desespero Bora, bora, bora E aí, e aí Vai tomar chapéu? Nossa, achei que eu não ia conseguir Mas foi Tomou chapéu Tomou chapéu Ah não, me dá habilidade, velho Eu não tô ouvindo isso Mas não faz milagre Só que, ó Ó, ó, ó Chutei Não vai pegar aqui, já era Só completa Não, mano Noel tá dando trabalho hoje Noel trouxe vários gols de presente Olha lá KKKK O cara fica meio bobo Ele fica meio besta, né Mas ele é um cara bacana Olha lá Não é uma filha da foto Divididinha básica Ah não Aqui, mano Sem muita novidade, né, moleque Sem muita novidade, cara GG pra você, mano GG Tamo junto, velho Olha lá E agora eu já vou até escrever o roll Roll, roll, roll Aqui, ó Certinho Esperar ele entrar, né Porque ele é um cara que joga no Xbox Olha lá, mandei Boa Agora vamos que vamos Eu vou dar três gols de presente pra ele Exatamente Já vai Aproveita e faz esse gol aí Isso, deixa ele fazer Aí ele vai achar mesmo que eu tô, tipo, mano Dando presente A win, né Isso, joga a bola pra mim Vou completar aqui e fazer gol pra ele Vai Vamos lá Vamos, ó Três golzinhos de presente Vai ser 3x0 pra ele, hein Olha lá Boa Beleza, 2x0 pro carinha Dessa vez eu vou até chutar a bola lá, ó Pra ele não achar que tá tão fácil assim Já era Aí aqui, agora Daqui mesmo a gente já, 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 já Completa, já Completa, ó lá, ó Beleza Mais um gol pra ele Beleza, 3x0 pra ele Tá, tudo bem Agora o Papai Noel chegou Agora você me desculpa, mano Mas eu não vou mais deixar, não Olha lá Ih, hum, aqui, ó Boa Só mandar no gol, ó Ó, com estilo, ó Pum Já era Pronto, beleza É Papai Noel chegou Chegamos, moleque Só vem Você pode vir tranquilo Vamos dar a começar A dar trabalho pra ele agora Aqui eu já vou na dividida, ó Hum, aqui nós já começamos a mostrar Que nós tá mandando mesmo, hein Ó, ó Turma cuidado, hein Turma cuidado Que aqui é bicuda Olha lá Ih, aqui eu nem preciso olhar Nem preciso olhar Gol do Noel Gol do Noelzinho Aí, showzinho Sem chance, né, mano Papai Noel chegou Mais um, então vamos dividir, vai Dividida, dividida Vamos embora Vamos embora Hum, mais um Aí, aqui é mais um Hum, será que eu pego? Uh Olha lá no ângulo Olha lá no ângulo Haha Noel já empatou, mano Desesperou, desesperou, desesperou Olha lá, deixou aberto o golzão mesmo Que isso, velho Que isso, aí não tem graça, né, cara Caralho Eu gosto dele Ah, ele Nossa, eu jurava que ele ia fazer Só que ele tava muito no canto, né Aí, agora Mano, eu vou tentar Fazer uma barata Não Caralho Eu preciso só ficar tranquilo Porque o Noel O Noel é o Noel, né, mano Ó, chapéu nele Chapéu nele Ah, chapéuzinho, né, mano Ah, eu tô louco, mano Eu tô louco Essa partida tá muito Ah, saiu, velho Rô, 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 rô Ai, mano Eu não tô acreditando nisso, velho Meu Deus do céu, cara Ô, Vaxes Você de novo Ó, já chego mandando Rô, rô, rô Porque nós é doente mesmo Ih, aqui eu chuto Aqui eu chuto Uh, a gente vai ter que subir então Aqui, né Porque, ó lá Ela subiu Sem muita falatória Ó lá Ih, contra pé dele Aí ele ficou bugado A cabeça dele virou um ponto de interrogação Isso, Vaxes Isso Faz isso aí mesmo Ó, 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 ó Só fico parado Beleza, vamos de costas De costinhas, ó Beleza Só mantém Só mantenzinho Ó, não vou chutar Agora eu venho Completo com o chapéuzinho Boa, vai Vamos só manter Vamos só manter Porque nós tá indo mó bem Nós tá indo mó bem, né, velho Nós tá indo tranquilão Ó, e aqui Ih, aqui já era Aqui mais uma pra nós Nem vou chutar Ele tá vindo loucão Ah, sabia Fez o gol contra Ele tá meio doido, né, cara Ele tá meio estranho Ó lá Não é possível Como assim não é possível, Vaxes? E aí o Noel Vem trazer presente Ó lá Tu joga muito Eu? Ai, ai, ai No meio do caminho Eu mando um Ho, ho Boa, moleque Já era Ó, ó, ó Não vai fazer Não vai fazer, né No Noel assim, Vaxes? Não Acho que não, hein Aqui Se ele moscar Aqui não vai fazer Não tem como, né Ó, já era Tá lá, né, mano Não pode dar muita oportunidade Entendeu? Aqui não vai pra parede Aqui não vai pra parede Vamos Vamos sim Vamos tranquilinho É só ir de boa Eu acho que a gente nem tem tanto boost A esse ponto Mas, ó Ele nem veio Se ele não veio A gente vai ter que Ó, só, ó, só Calcular o cantinho Ih, Vaxes Não vai pegar o boost, não, velho Aqui nós joga lá no alto E nós busca A gente busca A gente busca Ó lá Ele tá muito loucão, velho Calma, calma, calma Chapéu nele Ah, chapéu nele Mano, essa partida tá Nossa senhora 9 a 0, mano Nossa senhora, mano Ó lá E Ho, 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 ho Pra ele Feliz Natal E é isso aí, mano Foi muito foda Não, eu curti demais Ho, ho, ho Mas, mano, é isso então Espero muito que vocês tenham gostado Papai Noelzão Improvisadão Aqui, ó É dóis Mano, eu não tenho muito o que falar, né, velho Só sei que, mano A gente tava mó tempos sem jogar E veio como Papai Noel Trazer gols de presentes E é isso, né, mano E é isso Eu vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço E olha Mas agora é sério Fui É bom, enfim Tchau 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 Tchau